Tenho visto tanta coisa nesse mundo de meu Deus Pois é que pra um cearense não existe explicação Qualquer pinguinho de chuva faz é uma inundação Vocês cada capitão me adesculpem essa expressão O Ceará te diz não, não, te diz não, não, te diz não, não Pois pra vencer a batalha precisa ser forte e robusto, valente e nascer no sertão Tem que suar muito pra ganhar o fã Que a coisa lá não é brinquedo não O Ceará te diz não, não, te diz não, 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 não O Ceará te diz não, 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 não Aaaaaah O Ceará... O Ceará... O Ceará te diz não, 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 não O Ceará te diz... Hahahaha